Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, ó. Tô chegando aqui agora na cozinha. Cheguei agora do trabalho, gente. Tá uma bagunça. Nem olha ali, ó. Aquela mesa ali não olha. Essa mesa aqui, ó, eu ganhei. Ó, ganhei. O tampão dela é muito pesado, tá lá fora. Tô esperando meu filho chegar aqui pra ajudar a gente a colocar aqui em local. Tô fazendo aqui, ó, um cachorro quente, tá? O filho levar lá pras crianças lá também. E canjica. Quem gosta de canjica aí, gente? Aí, canjica. Tá? Vou colocar ainda o leite condensado, o polvo ralado, né? Aqueles ingredientes aí pra adoçar a boca aí. E tô aqui cortando tomate, cebola, mentão. Vou pegar aqui um cheirinho também, né? Cheiro verde. Não pode faltar também. Se você tiver aí, coloca. Coloca o cheirinho verde aí, o verdinho aí. Os temperos que você gosta aí. Aqui tem coentro, cebolinha. Aqui tem... Salsinha, tá? Então, vamos fazendo aí. Hoje é sexta, né? Eu nem sou besta, que eu não vou fazer janto, né? Aqui a gente não costuma mais jantar, não. Não tem esse costume de jantar, não. Come a besteirinha, faço comida mais pra marmita pro outro dia. Só que amanhã não tem marmita. Tô em casa. Então, vamos aproveitar, né? Então, é só hoje, tá? Só hoje, pão, salsicha. Só uma coisa que emagrece, dieta. Vamos dizer o contrário. Então, vamos fazendo aqui. Aqui. O filho vai vir aí pra poder pegar a encomenda, né? Eu falo que é a encomenda. Aí, ah, mãe, que bom que hoje é dia de fazer comida. Eu não vou precisar fazer. Ainda fala sim ele. Vou botar aqui no fogo, ó. Tá? Minhas panelinhas aqui. Velhinha. Mas eu gosto. Tira a panela depois que ela vai ficando velha do que ano. Quando ela tá nova. Dizem que panela velha que faz comida boa. Então. Vamos por aí. Aqui tem um molhinho de tomate. Tá? Vou botar pra dar aquele caldinho, né? Quem não gosta daquele caldinho com churro quente? Então, vamos lá. Vamos fazendo aqui, né? Vai ser, acrescenta o que você gosta, o que você quer aí, né? O que a criançada, a família gosta aí. O que é o leite da prejica. Aqui é assim, gente. É tudo misturado mesmo, tá? Não tem nhenhenhé, nhenhenhé comigo não. Separar, bonitinho, potinho, né? Às vezes até faço. Quando é um bolo, separa os potinhos e tal. Mas, assim não tem como. Vou pegar minha colher de pau aqui. Baixar o fogo, porque aqui é o fogo, é a boca mais alta que tem esse fogo. Jogar primeiro a cebola. Não. Vou dar uma fritadinha nela, que eu gosto... Eu gosto de fritar a salsicha, tá? Não gosto de jogar a salsicha direto. Saiu uma no chão, tá? Peguei, lavei. Aqui. Acho que eu vou jogar a salsicha fora. Fazendo aqui o cachorro quente. Chegou ali agora, querido. Deu uma saída. Estou aqui, ó. Deforando a salsicha. Deixa eu botar essa salsicha em uma panela mais larga. O que vocês acham? Panela alta, fina ou larga baixa? Escolha aí. Já escolheu? Já escolheu? Então, larga baixa. Agora está escolhida aí. A maioria venceu, tá? Olha aí, gente. Eu sou assim mesmo. Tudo vai caindo aqui. Não tem problema não, tá? Cai. Levanta. Ó. Caiu. Joga dentro da panela. Não caiu no chão não, tá? O fogão está limpinho. Eu lavei... Que dia? Domingo. Acho que foi domingo. É que é... É que é assim. Então, deixa eu aumentar o fogo. Abaixei. A panela está fria, né? Então... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na canjica aqui. Ó. Só tem que ter cuidado para não colocar... A colher de pau que eu estou mexendo na salsicha na canjica, né? Aí não dá. Imagina uma canjica com gosto de salsicha. Então, não dá, né? Dá uma olhadinha aqui. Ó. Começou a fritar, né? A panela já esquentou. Hum. Muito louquíssimo. Coloquei a colher que eu ia mexer na canjica, na canjica. Mas estou lavando. Antes que alguém veja. Ó. A canjica já está solta. Salsicha, né? Né? Botei um açúcar aqui para dar um... Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de doce na canjica aqui. Hum. Bom. Muito bom. Bom. Ó. Vou dar uma mexerinha aqui. Salsicha dá aquela refogada, né? Vocês gostam aí da salsicha refogada ou joga direto na água? Como é que vocês fazem aí? Agora eu vou colocar aqui, ó. Tá? Cebola. Cebola. Tá? Tem ordem para isso? Não. Eu gosto de fritar um pouquinho a cebola. Então, eu coloquei a cebola aqui, primeiro. Mas, tem gente que refoga tudo, depois joga a salsicha no meio, depois joga a água, né? Mas eu vou jogar uns fiapinhos de pimentão aqui. Tem gente que não gosta de pimentão, né? Quem não gosta, não põe. Tá bom. E o tomate, tá? Tomate. Tá vermelhinho o tomate. Coloquei o tomate. Vou mexer com essa colher aqui, que é melhor, né? Vou preparar um já já. Porque a gente tem que mostrar, né? O que a gente faz aqui, né? Vamos. Fazer o cachorro aí, peraí. Fazer um, já. O primeiro cachorro vai ser pra ele. Não o quê? Mas cachorro quente, tá? Então, ó. Pratinho. Como é que os paulistas fazem cachorro quente aí? Eles colocam... É... Como é que eu falo? Purê, né? Purê de tomate. Porra! Purê de tomate. Purê de... De batata, né? Vou jogar o molho aqui, ó. Esse molho aqui... O nome desse molho é pra mesa. Pra mesa. Não estou fazendo propaganda, né? É pra mesa. Podia ser com outras coisas, né? Mas tá. Mesa. O nome desse molho é sim. Eu uso o molho que você tem aí, né? Se não tiver molho, você não usa molho. Se você gosta com ketchup, com ketchup. Um pouquinho de água. Esse temperinho verde aqui, ó. Congelado, tá? Congela pra poder dourar mais, né? Se ele tá gostando aí, deixa o like. Se inscreve aí no canal, né? Não esqueçam, gente. A churra já tá até latindo ali na rua. Vamos botar um pouquinho de água, né? Pra dar aquele... Aquele caldinho, né? Me gira aí que eu não coloquei sal nenhum até agora. Vou colocar um salzinho. Salta aqui, ó. Aí o tempero aí é da sua preferência aí, ó. Aqui tem... É... Orégano. Um pouquinho de orégano. Tem colorau. Tá? Tem açafrão. Açafrãozinho. E mais. Ó. Cheirinho tá bom. Se tiver que colocar o cheiro aí. Dá doceiro aí, ó. Entendeu? Ó. Dá uma fervurinha aqui, né? Dá uma parte da panela um pouquinho. Tá vendo, vem ali? É. Potinho pra canjiga. Hum! Que delícia, gente, ó. Vamos pra ver aí direitinho, aí, ó. Aqui, ó. Tá com a canjiga. Tá com o cachorro quente. Tá com o cachorro quente. Tá com o cachorro quente. E cheiro. Aí. Chama o cachorro. Chama o cachorro. A batata palha aqui, ó. E gosta, né? Batata palha, né? Cachorro quente. É. É de tudo. Esse molho aqui, ó. Esse molho aqui, ó. É três em uma. Malonese, ketchup e mostarda. Tá tudo ali dentro. Tá? Eu vou botar um pouquinho de canjiga aqui. Pra mostrar pra vocês também. Como é que ficou. A delícia. Hum! Ó. Pózinho de canela em cima. Pra enfeitar. Né? Aí, gente. Que delícia. Quem gosta. Pra enfeitar nesse frio. Bem quentinha. Hum! Vou pegar essa minha colherzinha. Vermelhazinha. Eu gosto de colher vermelha, né? Então, aqui. Colher vermelha. Hum! Vou pegar o cachorro. A todo respeito. Ó. Muito bom, pessoal. Quem gosta dele. Deixa o seu like. Se inscreva aí no canal. Hum! Que delícia. Aí. Aí eu vou... Vou passar lá pro Ricardo. Que ele chegou agora. Porque ele tá com fome, né? Ó. Hum! Canjiga tá aqui também. Depois ele vai provar a canjiga. Colocar aqui uma batatinha aqui, ó. Uma batatinha palha. Pra dar aquela crocância. Tá? Diga aí se você gosta de batata palha. De purê. Comistas comem com purê, né? A gente aqui no Rio não tem costume de batatou palha, não. Só quando é que esse cachorro quente serve, serve, né? O pessoal vai lá e coloca de tudo. Então. Aí, ó. Hum! Cachorro quente, ó. Quem gosta aí desse cachorro quente? Canjiga. Hum! Aí, a canjiquinha aí, ó. Quentinha. Fiz agora, ó. Que delícia. Vamos provar esse cachorro quente aí, cara? Opa! O Ricardo falou, opa. Então, opa quer dizer que ele vai provar. Então. Deixa eu botar os dois juntos aqui, ó. Uau! Uau! Eu tô até latinha. Uau, uau, uau. Ele vai comer aqui. Vou pegar aqui o cachorro. Peraí que eu vou pegar um. Tá aqui já. Já botei. Tá procurando o molho. Já botei o molho. Tá procurando o molho. Ó. Vamos ver aqui, senhoras e senhores. Com licença. Vou deixar aqui o prato. Não vou comer o prato, não. O pessoal não vê a louça suja aí. Hum! Já tô fazendo uma antes. Vamos ver. Hum! Tá bom? Um beijo e seu. Ainda mais. É isso aí, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Hum! 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 Hum!